Então vamos lá pessoal, esse daqui é o site para a emissão do CNB do município de Coronel Martins O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo, é só você colar no seu navegador que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a partir de agora é muito simples, ok? É só vocês virem aqui mais abaixo pessoal, procurarem essa opção aqui, se estão negativos do contribuente, ok? Clicar, aguarde um pouco, será redirecionado para essa página e agora você faz o que se perde Selecendo o seu estágio, sua entidade para começar, primeiramente SC Santa Catarina Entidade você procura aí pela opção Coronel Martins, ok? Pronto pessoal, eu já achei aqui a opção, município do Coronel Martins e pronto Acessar, aguarde um pouco e aqui já estamos na reta final, ok? Do lado esquerdo, emitir, sexta negativa do contribuente, ok? Do lado direito, CNPJ, você informa do CNPJ que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E pronto, continuar e finalmente é só você vir nessa impressora pequenininha aqui do lado direito, ok? E aguarde um pouco aí até que o seu documento esteja impresso Pronto pessoal, documento impresso Esse daqui foi o site para a emissão da CNPJ do município de Coronel Martins Muito obrigado pela sua atenção Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!